O que eu vou fazer? Eu vou fazer um riser de duas batidas, porém eu vou deletar esse ponto aqui e esse ponto daqui, sacou? Eu quero que o volume seja mais ou menos assim, ó. Mais ou menos dessa forma. Vou ativar. Talvez assim fique mais, ó. Já estamos começando a criar uma forma de riser. E o pitch vai subir na mesma intensidade, tipo, literalmente. Então eu venho aqui, deleto. Mais ou menos aqui. Porém é bom assim, ó. Aqui a gente pode dar uma alterada, por exemplo, na onda. Um efeito interessante de eu utilizar a Unison, então eu vou aumentar aqui. Vai ficar com uma escala de riser, né? Então eu vou vir aqui. Vou usar ele aqui mesmo. Não ligo muito, não. E vou usar ele em duas batidas, como foi que eu programei. Mais ou menos aqui. O importante aí, por exemplo, é a gente vir aqui. É a gente salvar, gravar esse... Esse bagulho, tipo, vem aqui. É a Edson, de novo. Edson. Vou colocar em... Aqui no canal 5, onde tá o Edson que a gente quer gravar. E dá play, tá ligado? Tá. Aí aqui eu vou dar um pause. Dar um Ctrl X aqui, só no Rise aqui, que me interessa, que foi esse último. E o resto eu vou deletar, tá ligado? Dar o Ctrl V aqui e vou dar uma editada nesse áudio. Vou ficar estranho, porque não vai ficar estranho. Então, eu quero que ele seja ao meu favor, né? Aqui, mais ou menos. Tá vendo? Bem da hora. Então, nessa partezinha aqui eu vou dar um... Fade Out. Pra não ficar um bagulho estranho. Vou salvar. Deixa eu deixar também o Magnetism in Bar. Tá ligado? Então, aqui acabou de criar praticamente o som inteiro. Só tem um clap aqui, que não é meu. O resto é todo meu.